É uma sensação muito grande estar aqui, dirigindo a palavra a vocês. Não há nenhuma diferença entre nós. Até há pouco tempo, eu estava no Exército, estava no Congresso Nacional. Quis o destino que eu sobrevivesse e quis Deus que eu chegasse à Presidência da República. Sabia que não ia ser fácil. Mas todos nós temos uma missão aqui na Terra. A cruz é pesada, mas ele nos ajuda a carregá-la juntamente com todos vocês. A vocês, a minha lealdade, o meu respeito, o meu compromisso de lutar pelos seus interesses, de lutar por aquilo que é mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. Imaginem se o poste tivesse sido eleito Presidente da República. Como estaria nosso Brasil no dia de hoje? Dizia a vocês que lamento cada morte a vida no Brasil. Cada morte. Não importa a motivação da mesma. Mas nós temos que ser fortes. Nós temos que enfrentar o desafio. Nós temos que viver e sobreviver. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois problemas. O vírus e o desemprego. Muitos governadores e prefeitos simplesmente ignoraram a grande maioria da população brasileira e, sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdowns, confinamentos e toques de recolher. Hoje, vocês já sabem o que é uma democracia e uma tentativa, o início de uma democracia assinada por esses governadores. Nós não tiramos o emprego de ninguém. Muito pelo contrário. Fizemos o possível para que eles fossem mantidos. Estamos ainda num momento difícil. Mas se Deus quiser, logo ele passará. Mas nós temos que viver. Nós temos que ter alegrias também. Nós temos que ter ambições. Nós temos que ter esperança. E vocês sabem que, em qualquer momento, eu sempre estarei ao lado de vocês. Quando alguns falam que eu deveria ter decretado o lockdown nacional, fiquem bem claros para vocês. O meu exército brasileiro, jamais ir às ruas para matar vocês dentro de casa. O meu exército brasileiro e a nossa polícia militar, a nossa polícia rodoviária federal que está aqui. É obrigação nossa lutar por liberdade, lutar por democracia e realmente fazer com que o nosso país mude. Podem ter certeza. Nós juramos da vida pela pátria. E vocês, mais do que isso, têm um compromisso para com a liberdade. O nosso exército, são vocês. Mais importante que o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, é o poder do povo brasileiro. A gente pede a Deus que não seja necessário. Que todas as autoridades se conscientizem dos seus direitos e dos seus deveres. Nós estamos prontos, se preciso for, tomar todas as medidas necessárias para garantir a liberdade de vocês. É inadmissível quando um poder usurpa direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição. Nós temos o sagrado direito de ir e vir. Eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Nós temos o direito de trabalhar. Nós temos o direito de professar a nossa fé. De ir às igrejas e se encontrar com Deus. Esses direitos não podem ser usurpados. Nós, infelizmente, sentimos o que é um poder delegar a outro estes poderes inarianáveis. Não é ameaça. Jamais ameaçarei qualquer poder. Mas, como disse, acima de nós, dos três poderes, está o primeiríssimo poder, que é o povo brasileiro. Podem ter certeza. Nós faremos tudo para que a vontade popular seja realmente efetivada. Estamos no final de uma pandemia. Espero que nós venhamos logo, brevemente, partimos para a normalidade. Mas, enquanto isso não acontece, uma manifestação como essa, onde vemos um outro apoio de motociclistas de todo o Brasil, isso nos anima, isso nos traz oxigênio, isso nos traz responsabilidade e autoridade também, para poder agir em nome de vocês. Entre outros, sabemos da nossa responsabilidade. Podem contar conosco. Afinal de contas, só estamos lá exatamente por causa de vocês. Então, amigos do Rio de Janeiro, amigos do Brasil, um momento como esse realmente não tem preço. Ser reconhecido e ser, por que não dizer, aplaudido por grande parte da população, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Mas tem uma passagem bíblica de provérbios que diz Se você se mostrar frouxo num dia de angústia, a sua força será pequena. O povo brasileiro é forte. E sua grande maioria sabe dar valor à liberdade e aos seus direitos. Reconhece nos verdadeiros representantes aqueles que realmente estão ao seu lado e quem não está. Pode ter certeza, não digo aos poucos, mas vamos sim, cada vez mais, fazendo com que as pessoas eleitas por você melhorem a sua qualidade. E nós temos esse compromisso. Da minha parte, eu jurei dar minha vida pela pátria, não apenas quando prestei o serviço militar na escola preparatória e cadeia do exército em Campinas. Mas quando assumir a presidência da república, sem a enorme responsabilidade que eu tenho, mas sem também do povo maravilhoso que nos apoia. A todos vocês, meus amigos do Brasil e do Rio de Janeiro, muito obrigado a todos vocês. E motociclistas de todo o Brasil, muito obrigado pela presença. E motociclistas de todo o Brasil, muito obrigado pela presença.